Música Quantas vezes eu já pisei no seu pé? Até agora, quatro. Hoje a noite eu tenho encontro. Você quer ser campeão ou não? Solta a mão! Velocidade, Edinho! Distraído desse jeito, você não vai vencer ninguém. Vamos lá que o Odair não pode demorar. Mas ele é meio pesado. É, eu sei. Se você escolher o boxe, preciso saber como vai ser. O que é difícil? É o teu filho. Quero estar na plena o tempo todo. Zebe, 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 não para! Eu consigo uma luta na América. Duas semanas pra perder três quilos. Veste os dois. Isso é loucura. Cinquenta e quatro quilos. Faltam um quilo. Não consigo esperar. Você quer se matar? Atenção Brasil, de norte a sul. Movimentam-se os dois no centro do rio. Luta dura, luta aberta. Eder continua castigando o mexicano. Tenta bater com a esquerda. Eder sofreu! Eder sofreu! Eder sofreu! Eder sofreu no mundo! Chida, você quer casar comigo? Não, não. Acabou a brincadeira. Agora é hora de treinamento, alimentação e dieta. Enquanto você é campeão do mundo, eu sou o quê? Campeão do lar? Cida, o que tá faltando? Tá faltando você, Eder. São cinco horas da manhã, pai. O senhor precisa avisar antes de vir aqui. Como seria nossa vida se eu largasse o boxe? Você acha que o Pelé pode chegar e falar assim, Estou cansado, não quero mais jogar pelo Brasil. Bota a tua cabeça no lugar. Me tornei tudo que o senhor sempre quis! Mesmo assim não basta, né? Eu pensei que esse sonho fosse seu também! Quem é que tá errado nessa história, senhor? Todos! Todos nós estamos. Se o Eder não fosse teu filho, talvez ele nunca quisesse subir no ringue. Um, dois, um, dois, um...